Olá, muito boa tarde, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim com uma palavra de Deus pra vocês, uma palavra abençoada, a qual eu tenho certeza que o meu Deus ele vai renovar você em nome de Jesus Cristo, meu Deus ele vai te dar força através dessa palavra pra você prosseguir nos seus objetivos, nos seus sonhos, naquilo que você tem almejado, nos seus projetos, tudo aquilo a qual Satanás pensou que ia bloquear na sua vida, Deus ele vai renovar no dia de hoje em nome de Jesus Cristo, amém querido? Então fica ligado aí nessa palavra que nós vamos trazer para a glória do nome do Senhor, espero que vocês estejam bem, que você possa se desligar de tudo que não provém aí pra que possa te atrapalhar de ouvir a palavra de Deus, mas antes de falar da palavra de Deus, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal, de acionar as notificações e também dê o seu like aí que é muito importante para o crescimento do nosso canal, ok queridos? Quando você aciona as notificações, todas as vezes que a gente posta algum vídeo você recebe aí aonde você está e também todas as vezes que você deu o seu like, os nossos vídeos ele é impulsionado pelo YouTube, então vou pedir a gentileza de você nos ajudar dando o seu like aí e se puder comentando também em nome de Jesus, amém querido? Vamos ler aqui a palavra do Senhor, está escrito aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, é uma palavra bastante conhecida, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, amém querido? Ezequiel, capítulo de número 37, vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus, a visão de um vale de ossos secos, veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, a esses ossos eis que te farei entrar em vós o Espírito e vivereis e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava e eis que fez um reboliço e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que veja como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma leitura até um pouco extensa, mas necessária. A Bíblia diz que Deus ele pega Ezequiel e leva num vale de ossos secos. Esses ossos secos, queridos, na realidade era o povo de Israel que estava na terra da Babilônia, uma terra estranha, uma terra que não era deles. E eles estavam desanimados e fracos espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. E Deus ele leva Ezequiel num vale de ossos secos para dizer que se eles poderiam um dia reviver. E Ezequiel ele fala, tu o sabes, Senhor. Louvado seja Deus. E Deus ele fala para Ezequiel, então profetiza. Ezequiel ele profetiza, nasce nervo, nasce carne, músculo, nasce a pele, mas não nasceu ainda o espírito dentro daqueles ossos secos. E Deus ele pede para ele profetizar de novo. E ele profetiza. E um grande exército fica de pé. O que eu quero dizer para você, querido, é que esses ossos secos simbolizam nada mais, nada menos do que os seus sonhos, do que os seus projetos, do que a sua vida conjugal, do que uma porta aberta na sua vida. Esses ossos secos representam aquele seu parente que está enfermo, ao qual você tem orado. Aquele seu parente que está drogado, ao qual você tem orado por uma libertação. Esses ossos secos representam a tua vida que vai de mal a pior. E você tem buscado ao Senhor e muitas vezes você já tem desanimado. O meu Deus ele manda dizer para você no dia de hoje. Profetiza aí sobre esses ossos secos que eles vão ficar de pé em nome do Senhor dos exércitos. Profetiza, filho do homem. Profetiza agora sobre a sua vida, sobre a destruição que Satanás ele está querendo entrar no seu lar. Porque a Bíblia diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o meu Deus ele veio trazer vida e vida com abundância. A partir de agora o meu Deus ele está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, não importa o que você está passando, mas você vai abrir a tua boca de profeta e vai profetizar bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a tua família, sobre o seu ministério, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, o seu trabalho. Profetiza agora porque esses ossos vão ficar de pé, louvado seja Deus. Aleluia. Abre a tua boca agora de profeta, meu irmão. E comece a clamar ao nome do Senhor. E eu creio em nome de Jesus na tua vitória. Meu Deus já está trazendo provisão sobre a tua vida. Já está trazendo vitória sobre a tua vida. Aleluia. Só basta você crer, meu querido. Só basta você acreditar que o meu Deus ele está trazendo vitória sobre a tua vida. E é sobre isso que nós vamos orar agora. É sobre vitória, sobre um avivamento, sobre um renovo sobre a sua vida. Louvado seja Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, Senhor, nós estamos orando, meu Pai, clamando sobre a vida do teu filho agora, que está profetizando, meu Pai, que está abrindo a tua boca para estar profetizando, Senhor, meu Pai, sobre a tua família, sobre aquela causa, Senhor, meu Pai, que ele já entregou nas tuas mãos, Senhor, meu Deus. Eu peço a ti agora, meu Pai, nos dar autoridade, Senhor, meu Deus, sabedoria, para que nós possamos levantar as tuas mãos através do teu Espírito Santo e prover o milagre, as maravilhas em teu nome, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Assim como fez Ezequiel, quando ele olhou aqueles vales de ossos secos, quando ele viu que aqueles ossos secos estavam sequíssimos, não tinha como ficar de pé, mas ele, através da tua palavra, Senhor, ele profetizou. E os ossos ficaram de pé, os ossos tiveram carne, tiveram espírito, tiveram nervo, músculo e ficaram de pé para a glória do nome do Senhor. E se fez um exército ali naquele lugar. Eu profetizo, em nome de Jesus, a vitória na vida dos teus filhos que estão orando junto comigo. Eu profetizo a vitória sobre a minha vida, sobre aquela causa, em nome de Jesus. Eu profetizo vitória, eu profetizo alegria, profetizo bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu profetizo agora um renovo, aleluia, na vida do meu irmão que está orando agora junto comigo, labaxiando orou, managas terra. Eu profetizo bênçãos sem medidas agora, em nome de Jesus, aleluia. Eu profetizo, aleluia. E eu peço a ti agora, você que está orando comigo, aleluia, levanta as tuas mãos agora e profetiza a bênção sobre a tua vida, aleluia. Profetiza a vitória na sua vida, chega de desgraça, chega de coisa ruim, chega de pensar que Deus não vai te abençoar, que o milagre não vai vir. Você vai começar a olhar agora com os olhos da fé, assim como Elias olhou aquela nuvem do tamanho da mão de um homem e ele proveu vitória, proveu uma grande tempestade naquele lugar. Eu profetizo tempestade de bênção sobre a tua vida, aleluia. Louvado seja Deus. Somente crê, meu amado. Coloque em prática tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração através dessa mensagem, através das mensagens aqui do canal. Eu tenho certeza que o meu Deus vai prover vitória sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Somente creia na tua vitória. Aleluia. O meu Deus vai te entregar uma vitória grande, uma vitória abençoada em nome de Jesus. Creia, meus amados. Creia, porque o meu Deus vem com tudo para te entregar algo grande ainda hoje em nome de Jesus. Somente creia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém, Jesus.